Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Toseto, eu sou arquiteto e urbanista, mas trabalho também como escritor e editor de livros e e-books para a Suno Research. A minha missão aqui nesse espaço, chamado Filosofando, é fazer um pouco de contrabando de filosofia e também de rock'n'roll, para quem gosta, uma camisa do Deep Purple. E aqui do meu lado tem um aparelho de som 3 em 1 dos anos 90, que toca discos de vinil, rádio e fitas cassete. Isso é uma raridade. E hoje eu quero demonstrar para você a confluência que existe entre o investidor de renda variável com a filosofia e com o rock'n'roll. Será que eu vou conseguir? Esse vai ser o meu desafio hoje. O que une o filósofo do investidor, daquele que gosta de rock'n'roll, do rock'n'roll clássico? Existe uma palavra para isso chamada inconformismo. As pessoas que gostam de investir em renda variável, gostam de estudar filosofia e gostam de apreciar uma boa música de protesto, elas não se conformam com a situação atual delas. Elas querem ampliar seus horizontes, elas querem procurar dias melhores. Então vamos lá. Como surgiram os primeiros filósofos? Eram gregos, em sua maioria, que não aceitavam mais as explicações da mitologia grega. A mitologia era algo misturado com religião, que explicava o comportamento das pessoas, se mesclando com histórias sobre deuses e semideuses. E a partir dos mitos, eles tentavam explicar também os acontecimentos da natureza, dos ciclos e de tudo o que regia a vida das pessoas. Os filósofos, eles estavam inconformados com isso, eles começaram a duvidar de tudo. E duvidar é um princípio da filosofia, questionar. Os primeiros filósofos tentavam explicar o mundo como ele realmente era, sendo o subterfúgio da mitologia. E assim aconteceu a evolução do pensamento humano. Então podemos perguntar como surgiram as primeiras bandas de rock na Inglaterra e nos Estados Unidos. Elas eram formadas por jovens, adolescentes da classe trabalhadora. Eram uma classe inconformada com a vida que eles estavam levando. Esses jovens não queriam seguir o exemplo dos pais dele, de trabalhar a vida inteira e levar uma vida comum. Eles queriam descarregar a sua energia usando guitarras, contrabaixos e baterias. As primeiras bandas de rock que surgiram nos anos 50 foram muito influenciadas pelo blues americano e pelo jazz, que também eram movimentos musicais da classe trabalhadora, da classe mais popular da sociedade. Não era uma música elitista. E logo o rock virou sinônimo de rebeldia, de contestação. Os jovens roqueiros duvidavam das pessoas com mais de 30 anos. Aliás, havia um slogan que você não deveria confiar em ninguém com mais de 30 anos nos anos 60. E, finalmente, por que as pessoas investem em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, em cotas de fiacos? Grande parte dessas pessoas não está conformada com o atual padrão de vida que elas levam. Elas também não querem passar a vida inteira trabalhando, pagando contas para chegar lá no final e depender de ajuda do governo ou depender de ajuda das pessoas. As pessoas querem levar uma vida melhor. Elas não se conformam. Então, elas buscam uma solução através do investimento em ativos que geram renda passiva. É uma pequena parte da sociedade que faz isso, mas é uma sociedade inconformada que quer resolver a própria vida e, se possível, melhorar o entorno. Então, podemos dizer que para você ser um roqueiro, para você ser um filósofo, para você ser um investidor, você não pode se conformar com as coisas no seu estágio atual. Você quer buscar algo diferente e isso te move para a frente. Eu gosto de me colocar no lugar das pessoas para imaginar qual é o motivo que as levam a investir em fundos imobiliários, em ações, em fiagros. Eu imagino que você, que já passou dos 30 anos de idade, viu a necessidade de se precaver para o futuro e você começou a estudar sobre o assunto. Você descobriu os vídeos na internet, começou a assistir uma série de jovens que dão dicas sobre investimento, que passam ensinamentos. Muitos canais têm uma mensagem muito positiva, mas você já desconfiou que alguns desses jovens que se destacam, eles parecem que não cometem falhas, eles parecem que nunca sofreram um revés na vida e eles falam as coisas com tanta convicção que você tende a acreditar que aquilo serve para você. Então, de repente, eles não falam só sobre investimentos, eles falam que você não deve ter carro, por exemplo, eles falam que você não deve ter casa, por exemplo. Como assim, se eles não conhecem a sua trajetória de vida, eles não conhecem as suas motivações? Então, você não deve aceitar simplesmente esse tipo de conselho, na minha opinião. Você precisa ter senso crítico, você precisa ter questionamentos, você precisa ser rebelde em relação a tudo o que chega para você. Porque, deixa eu te falar uma coisa, não existe pessoa infalível, não existe pessoa dona da verdade, nem todas as convicções que são apresentadas para você, você precisa aceitar fielmente. Você tem o direito de duvidar, você tem o direito de questionar para chegar na verdade que serve para a sua vida. Em contraste com essa geração que está despontando na internet, que parece ter certezas para tudo, eles começam a palpitar sobre investimentos, começam a palpitar sobre geopolítica, sobre solução para as guerras, como se isso não fosse tentado há séculos. E eu apresento os Beatles para você, se por acaso você não conhece os Beatles. Um dos discos dos Beatles que eu mais gosto se chama Help, foi gravado em 1965. Os Beatles tinham por volta de 22 para 25 anos de idade nessa época. Eles já eram muito famosos, eles já eram muito ricos, mas eles não tinham aquela pretensão de cantar a verdade absoluta e, sobretudo, eles não tinham medo de revelar as próprias fraquezas. Eu vou ler a tradução da música Help de um trecho dela para vocês. John Wynnum canta assim, Veja o contraste da geração de jovens dos anos 60 com a geração de jovens agora dessa década de 2020. Eu não estou aqui dizendo qual é a melhor geração, porque é impossível falar isso. Eu estou aqui para fazer uma crítica construtiva. Os Beatles não tinham medo de revelar os próprios problemas, as falhas e as suas angústias, porque isso é comum do ser humano. E o Paul McCartney, no mesmo disco, compôs um clássico chamado Yesterday Day. Eu também vou ler um trecho da frase para você, em português, da poesia de Paul McCartney. Ontem, todos os meus problemas pareciam tão distantes. Agora parece que eles vieram para ficar. Ou eu acredito no ontem. De repente, não sou nem metade do homem que costumava ser. Há uma sombra pairando sobre mim. Até a gravação desse disco, os Beatles eram uma banda muito famosa entre adolescentes e jovens rebeldes. Mas, a partir dessas composições que eu salientei para vocês, eles começaram a ser respeitados também pelos críticos e por pessoas mais velhas e mais maduras. Começou a chover lá fora, mas eu vou continuar a gravação desse vídeo, porque eu não tenho a pretensão de ser perfeito. Eu não tenho a pretensão de vender para você uma vida plena e perfeita, porque eu não tenho. Eu tenho as minhas angústias também, embora já tenha 47 anos, e uma vida financeira bem encaminhada. Como a gente pode levar isso para a nossa vivência com os investimentos? A gente precisa ter em mente que as pessoas são palíveis. Não existe pessoa que nunca perde nada. Não existe gestor perfeito. O gestor do fundo imobiliário está passível de cometer uma falha de julgamento no investimento que ele possa fazer em algum tipo de imóvel, em algum tipo de CRI. É para isso que existe a diversificação. Nós diversificamos os nossos investimentos porque a gente tem que ter consciência de que nem todas as empresas e nem todos os fundos de investimentos vão performar de acordo com as nossas expectativas. Por mais que você capriche na sua análise, por mais que você faça o estudo pregresso a respeito dos resultados das empresas e dos fundos, no futuro nada impede de que as pessoas tomem uma decisão equivocada. Porque as pessoas podem sim falhar. Existem erros que acontecem por força maior, existem erros que acontecem por incapacidade, existem erros que acontecem por falta de experiência, existem erros que são perdoáveis. O que você não pode perdoar é o erro por negligência e por imprudência. Esse tipo de erro pode ser evitado e você deve recusar gestores que insistem em manobras imprudentes. Você tem o direito de questionar, você tem o direito de duvidar, você tem o direito de ficar inconformado com as coisas que são apresentadas para você. Isso vale para a leitura de livros, isso vale quando você assiste vídeos no YouTube, isso vale quando você tem acesso ao relatório gerencial de um fundo imobiliário. Tenha o direito e exerça esse direito até você encontrar aquilo que te deixa tranquilo. Quem personificou isso, como poucos, foi o filósofo francês René Descartes. Ele era o rei da dúvida, ele questionava tudo. E por isso ele foi perseguido, inclusive pelos religiosos de sua época. Eu já falei sobre René Descartes antes aqui na série Filosofando, mas deixa eu reforçar a recomendação de leitura para o discurso do método. E se você quiser ouvir boa música, de graça as músicas dos Beatles estão disponíveis em vários serviços de streaming pela internet. Se você se habituar a ouvir boa música, ler bons livros, isso vai ser um reflexo positivo para você como investidor, porque a sua mentalidade vai se moldando aos poucos com bons conteúdos. E adquirindo bons conteúdos, você também melhora o seu senso crítico para poder questionar tudo o que você ouve por aí. Muitos jovens dos anos 60 queriam mudar o mundo, então eles montaram uma banda de rock. Talvez você é jovem hoje e queira também mudar o mundo. Você sabe que é difícil, mas você pode mudar a sua condição financeira para depois poder ajudar as pessoas ao seu redor. E isso vai ser seu ato de rebeldia contra o status quo. Logicamente, você pode discordar de mim, você não precisa ouvir os Beatles. Se você tem outras bandas que você curte mais, vá atrás dessas bandas sem problema, porque a gente tem que ter abertura para tudo, não é mesmo? É a partir da contestação e do rebate dos argumentos que os diálogos se estabelecem e as coisas vão evoluindo nessa maneira. E como eu já falei demais para uma edição do Filosofando, eu preciso pedir um favor para você se inscrever no canal do Professor Baroni. Isso é muito importante para nós, para que nós possamos continuar entregando bons conteúdos para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, se detestou, deixe o seu dislike. Deixe o seu comentário, a sua opinião sobre essa abordagem que eu fiz misturando Filosofia, Rock'n'Roll e Investimentos. A gente poderia desdobrar isso em outros vídeos, de repente. E se você gostou mesmo dessa mensagem e quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que se interessam não só por investimentos, mas por Rock'n'Roll e Filosofia. No mais, um grande abraço e até a próxima!